Ainda falando em Rio Preto, o número de mortes por coronavírus na maior cidade do Noroeste Paulista tem aumentado a cada dia e preocupa bastante as autoridades. Esse foi um dos principais assuntos discutidos na live de agora há pouco. Carla Esquizato acompanhou e conversa ao vivo com a gente. Quantas mortes foram registradas aí no intervalo de 24 horas? Carla, boa tarde. Foram três mortes em 24 horas, viu, Casa Grande? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste. São dois homens e uma mulher, todos com mais de 60 anos e doenças crônicas. De ontem para hoje também foram 18 novos casos aqui na cidade. Já são 1.352 casos confirmados. E é uma situação bastante preocupante, viu, porque há um tempo atrás a gente vinha aqui todos os dias, né, anunciar o que era falado pela live, né, da prefeitura e não tinham tantos casos assim. A gente passava alguns dias, até semanas, sem divulgar nenhum caso de morte confirmada. Agora não. Pelo menos uma pessoa por dia, não é, acaba morrendo de Covid-19 em Rio Preto. A gerente da vigilância epidemiológica, a Andréia Negri, ela mostrou também, nas últimas 24 horas, como foram os casos de pessoas atendidas com aqueles sintomas leves de gripe, também a síndrome respiratória aguda grave e os casos de internações aqui na cidade. Vamos ouvir o que ela falou. Em relação à notificação em geral aí, nas últimas 24 horas, qual foi o nosso cenário, né? A síndrome respiratória aguda grave, nas últimas 24 horas, nós tivemos o acréscimo de mais 22 pessoas que internaram por essa condição. E dos casos de Covid confirmados de ontem para hoje, são 18 casos. Ontem, nós tivemos, no dia 14, desculpa, tivemos 153 novas notificações no dia 14. Se vocês forem ver, no dia 15, nós tivemos 366 novas notificações de Covid. Certo? Então, são casos gerais, somados aí, tanto síndrome gripal, no dia 14. Se vocês forem ver, no dia 15, nós tivemos 366 novas notificações de Covid. Certo? Então, são casos gerais, somados aí, tanto síndrome gripal leve, como síndrome respiratória aguda grave, para que a gente possa ter a dimensão de como estão aumentando esses casos aí na nossa população. Nós colocamos aí a síndrome respiratória grave internados a partir da semana 11, que é a semana que a gente teve o primeiro caso de Covid confirmado, que é em 12 de março. Nós já tivemos 1.015 casos acumulados, registrados aí de síndrome respiratória grave. Nos últimos 14 dias, são 289 pessoas que foram notificadas. Não necessariamente todos estão internados. Vocês podem ver que internados, na data de ontem, 64 permanecem internados, tá? Desses, 62 em UTI e 102 em enfermaria. Bom, como a gente viu aí nos números, né? A cada dia eles aumentam. É realmente uma situação muito preocupante. A Andréia disse que é hora de pensar, sim, nas atitudes de cada um, não é mesmo? Não ficar saindo sem necessidade, não bater perna, como você mesmo fala, não é, Casa Grande? Ficar em casa, respeitar todas as medidas de segurança, como o secretário da Saúde, Aldenis Borim, e também a Andréia, sempre falam nas lives, né, diárias que eles fazem, o município está, sim, preparado para receber esses pacientes. Tem leitos, mas podem faltar medicamentos, podem faltar insumos, e aí a situação vai se complicar. Por isso, eles pedem, mais uma vez, para a população de Rio Preto colaborar, viu, Casa Grande? A gente sabe que o povo não está nem aí para a paçoca, né, como diz aí o ditado. O povo, o pessoal está lascado, não está nem aí, não quer saber de nada, e depois, na hora que a doença bater na porta, meu amigo, porque o vírus não vê ali classe social, o vírus não vê ideologia política, não vê nada disso, viu? O vírus ataca todo mundo. Então, tem que ficar ligado e ficar ligeiro. Obrigado pelas informações, viu, Carla? Obrigado.